Olha esse novo efeito de qual princesa eu mais gosto e minha irmã também, né? Vai. Vai, você prefere essa aqui, que é a esmeralda ou a mirida? Acho que eu prefiro a mirida. Esse. Minha irmã prefere... Calma, abaixo dele. Nala ou Cinderela? Nala. Não, Nala. Minha irmã prefere não. Vai, deixa eu ver. Mula ou Pocahontas? Não sei. Essa. Calma, acho que Pocahontas. Não sei. Vai. Prefiro a Rapunzel, né? Vai Moana ou Vanéboli? Moana. Minha irmã prefere Moana. Calma. Deixa eu ver Tiana ou Jasmine? Ah, porque eu gosto das mula. Ah, e essa? Essa. Minha irmã prefere a Tiana. Então vai Tiana, mas eu gosto das jasminis. Calma. Sofia ou Ariel? Ariel! Minha irmã prefere Ariel, então vamos na Ariel. Vai. Deixa eu ver. Prefiro Aurora. Mirida ou não? Minha irmã prefere Leão. Rapunzel ou Pocahontas? Pocahontas, então... Moana, 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 prefiro Moana. Vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ariel. Ariel. O leãozinho aqui. Moana, né? O leão! Ai, cadê? Não vai? Quem ganhou foi esse... Nala. Acho que o nome é Nala. Pode fazer isso aí agora? Você já foi. E foi isso, gente. Eu vou te chorar. Esse é o nosso efeito. Foi isso. Tchau, gente. Já tchau. Tchau. Tchau, tchau